Hoje eu tenho certeza que a Flamboyant sacramenta um momento de muita felicidade para todos nós. A gente vem numa crescente, investindo, buscando melhorar cada vez mais produtos, investindo em tecnologia. E a qualidade sempre esteve no DNA da Flamboyant. Então o prêmio desse vem motivar ainda mais a Flamboyant a seguir nesse caminho de conquistar sempre coisas novas, fortalecendo essas parcerias e em busca também de um crescimento ainda maior.